Se não for pra trazer um vídeo aleatório pra vocês, né? A gente não traz. A gente não traz. Hoje a gente vai fazer o quê? Vai fazer o quê, Leon? Fala aí, Leon. Dá uns tirinhos, né, pai? Vamos dar uns tirinhos. Vamos brincar de 2x2, galera. Cadê? Cadê as iSoft? Aí já tô arrumando aqui as iSoft, ó. Irmã, vou logo avisando vocês, os mimimi, que a gente tá usando proteção. Cadê o Oclean? Cadê o Oclean? Olha, o Oclean é importante. O plano é o seguinte. Dois vão descer pra cá e dois pra cá. E vamos nos encontrar no meio do mato e trocar a ti. Qual que vai ser o nome da tua dupla? Vai ser... Vai ser tu e o Fernando, né? Não, eu e o Lembro. Tu e o Lembro? Ah, tá. Tu e o Lembro. Mas qual que vai ser o nome da tua dupla? Os Incaçáveis. Os Incaçáveis. Os Incaçáveis. Os Incaçáveis. Tá sacana. Tá ouvindo essa? Os Incaçáveis. Então, mano, como vocês tão vendo, assim que vai ficar, mete logo aqui o cintão. Mete o celular. O do Júnior já tá. Vai ser dois celulares gravando só. Esse daqui, na minha testa e na testa do Júnior. É, vamos começar agora o 2x2, né, Fernando? Os Incaçáveis versus... Os Foragidos. E vamos ver o que é que vai dar, né? Que vença ou melhor, né? Começou. Lá vão eles pra lá, nós vamos pra cá. Vemos. Ó, o Fernando sabe um pouco da minha estratégia. Então, bora por aqui, ó. E aí, qual o plano, Fernando? Qual o plano? Só emboscar? E aí, bora quebrar os galhos lá pra baixo. Lá pra baixo. Porque a visão de cima é melhor. Ixi, vê se eu parei de gravar aqui. Lá está eles, lá está eles. Eles tão ali, ó. Eles tão ali andando. Lá pra baixo. Pega essa direção aqui, ó. Se for por aqui, a gente enquadra eles. Se nós encontrar eles, bora... 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 Bora cercando, não. Cade aqui, pô. Tá, pega a telhada. Eles tão vindo agach... Agachando. Eles tão se agachando. Cadê eles? Acheche. 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 Opa! Opa! Que que foi? Quem foi que te chamou? Oi? Acheche. Olha lá, olha lá. Diz aqui, é bolo. Dá pra ver. Já começou, já começou, já começou. Acabou uma missão. hora de recarregar hora de recarregar hora de recarregar hora de recarregar vai caralho estamos igual na guerra ta muito bom vindo bora acho que estamos naquela casinha naquela casinha ali em baixo se corra caralho vai o bicho correndo baje baje cire toda a toca de alas estão vindo caralho está escurrendo O cara escorrendo, filha da mãe. Bem-vindo. Fernando, desce. Vai descer. Achei um ali, rapaziada. Achei um bem ali, rapaziada. Já viu mais. Tem um deles que tá agachado aqui. Aonde? Acho que ficou um agachado. Ali, mano, na montinha tem um ali. Se não for, é porque o mato tá muito... Não, não é não. Eu falei! Eu falei! Eu falei! Por nós, por nós, Fernanda! É, estou sem munição! Aqui, Lema! 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 Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Eu zerei de munição! Zerei! Tem munição? E agora? Vai ter que subir, logo! Vamos ter que subir e pegar a munição. チão, Mônico! Tire, Tire! Vem, vamos, vamos! Vai ter que ser primeiro que eles! ham subir, vamos! Tô subindo, pegando aqui, ó. Se acabar a munição, a gente pode tacar a pedrada? Lembra? Sobe, sobe que eu vou ficar. Eles tão lá embaixo. Dá tempo de a gente pegar a munição. Eles não subiram. A gente foi primeiro que eles. A gente foi... Eu vou lá. Calma, calma, calma. Baixa, 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 baixa. A gente subiu, calma, baixa. Bora se calma, Flávia. Falei, mano. Volta agora. Munição. Ó, no três, nós levanta e vai pra direita. Fui direita correndo muito. Um, dois, três. Fernando! Aí! Peguei! Caralho, tô morto. Fernando, tu fica aí que eu fico aqui. Agora não sei se eu pego água ou se... Vai ser daqueles... Pargados pelados. Ai, meu Deus, a água está longe. Eu não sei se eu não conseguir. Eu acho que se eu não conseguir, eu vou tic-tac-ticar. É, duro. Se você ficar aqui embaixo, tem uma boa doura. Tá. Vamos com a direção. Merda! Vou dar uma. Aqui, aqui, aqui. Cadê ele? Cadê ele? Toma! Onde é que ele está, mano? Bora pra cá, aqui. Bora pra cá, aqui. Bora meter o louco logo. Ah, estamos quase uma hora aqui. Eu não vi, mano. Mano, você deu tanto tiro na direção do limo, não é possível que nenhum acertou nele. Não, aqui, não, aqui, não, aqui. Só que eu cheguei a percinha. Foi mesmo? Aqui, aqui, aqui embaixo. Opa! Peguei ferrando, peguei ferrando, peguei ferrando. Ferrando tomou, Ferrando tomou. Pegou, pegou ele. Eu também, tomei. Acertei. Não acertou em mim, não, mano. Eu ia me acusar. Não acertou em mim. Não acertou, f***. Eu não senti nada aqui. Agora, eu acertei na cabeça. Na cabeça, pegou, não. Pegou na mão. Agora, eu tô procurando o lemo. Se eu conseguir pegar o lemo, já era. Acabou o game. Se eu conseguir pegar o lemo, a gente ganha. Achei ele. Achei ele. Tá lá em cima. Eu te acertei? Então é aqui que a gente vai acabar a parada. É aqui que acabou o game. Eu vou te acertar, f***. Oi? Tênis. Oi? Que foi? Essa? Bora cá. Toma. Ah, acertei na bunda. Acertei na bunda dela. Tênis. E é isso. Acabamos já o vídeo por aqui. Tô morto de cansado, olha o lemo aí. Dá ideia, lemo. Olha, mano. A gente viu o vídeo de novo e ele viu lá que pegou na bundinha dele. Pegou no popô. Pegou no popô. Mano, quem diria que a gente ia ganhar, hein? Na cagada. Os forajidos ganhando. Qual que tu tem a falar sobre isso? Caralho, os caras não tinham de cima da árvore. É, aquela cena. A cena da árvore foi doida, hein? Foi doida. As caras tomaram a gente. Tu não tinha visto ele lá, lemo? Vi nada, pô. Depois que eu vi, eu vi o caraca junto em cima da árvore. Esse é o fim de mais um vídeo, mano. Se vocês gostaram, dá muito like aí. Não esquece de se inscrever e comentar aí se vocês querem mais vídeos como esse. Tamo junto. Falou!